Paz. Olá, Bruno Café. Hoje, subida das temperaturas. Olá, João. É verdade. Hoje, subida das temperaturas. Já há muitos distritos com aviso de tempo quente e um dia de céu geralmente limpo. Vamos ver as imagens de satélite. Então, temos o anticiclone localizado a nordeste dos Açores, gradualmente a enfraquecer com a aproximação da superfície frontal fria, que irá dar origem à precipitação neste arquipélago. De resto, em Portugal, continental, um dia de céu geralmente limpo. Começando pela região norte, céu limpo. Durante o período da tarde, na faixa costeira ocidental, poderão aparecer alguns períodos de maior nobulosidade em alguns locais. Temos emitido, então, o aviso de tempo quente para todos os distritos do litoral. Aqui, com as temperaturas um pouco mais baixas junto à faixa costeira ocidental, temperaturas mais elevadas no interior destes distritos. Assim, temos máximos de 31 para Bragança, 32 para Vila Real e para Viseu, 34 para Braga e no litoral, 29 para Viana do Castelo e para o Porto. E 28 para Aveiro, o vento em geral fraco do quadrante leste, a superar ainda por vezes forte nas terras altas. Agora, durante a manhã e mais para o final do dia, e durante a tarde, a rodar para Noroeste, na faixa costeira ocidental, mas a manter-se em geral fraco. Para a região centro, também um dia de céu geralmente limpo, já com alguma nobulosidade durante a manhã, a sul do Cabo Carveiro. Durante o período da tarde, poderão haver aqui alguns períodos de maior nobulosidade, mais junto à faixa costeira ocidental. Também todos os distritos do litoral e o distrito de Santarém, com aviso de tempo quente para o dia de hoje. Assim, máximas no litoral, 34 para Braga, 33 para Leiria, 36 para Lisboa, depois temos 38 para Santarém, mais para o interior, 33 para Porto Alegre, 35 para Castelo Branco e 29 para a Guarda. O vento também em geral fraco do quadrante leste, superar ainda por vezes moderado a forte nas terras altas, durante a manhã e mais para o final do dia, e durante a tarde a rodar para o noroeste, na faixa costeira ocidental, a manter-se em geral fraco. Para a região sul, um dia de céu limpo, Setúbal, Évora, Beja com aviso de tempo quente para o dia 2, Setúbal com 36, Évora com 37, Beja com 35, Faro com 32, Sagres com 30 e Sines com 29 graus de máxima. O vento em geral fraco do quadrante leste, mas a superar por vezes moderado no Algarve, nas terras altas mesmo a superar moderado a forte em alguns períodos, e depois durante a tarde a rodar para o noroeste na faixa costeira ocidental. Na faixa costeira ocidental temos também agitação marítima de noroeste com 1 metro a 1 metro e meio, temperatura de água do mar a variar entre os 16 e os 19 graus, para a costa sul as ondas serão de sueste inferiores a 1 metro, gradualmente aumentarem para 1 metro a 1 metro e meio, e a temperatura de água do mar entre os 19 e os 21 graus. Para a Madeira, um dia de períodos de céu muito nublado, uma pequena descida de temperatura, temos máximas de 26 para o Funchal e 26 para Porto Santo, o vento de norte ao nordeste fraco a moderado, também de norte ao nordeste, agitação marítima com 1 metro a 1 metro e meio, enquanto na costa sul as ondas serão de sueste inferiores a 1 metro, temperatura de água do mar a variar entre os 22 e os 24 graus. Para o arquipélago dos Açores, um dia de período de céu muito nublado, mesmo encoberto no grupo ocidental, aí estão previstos períodos de chuva, pode ser por vezes forte até ao meio da tarde, está também emitido o aviso de precipitação até ao meio da tarde, o aviso amarelo. Portanto, no grupo central e oriental, precipitação mais fraca, temos máximas a rondar os 26 graus, em relação ao vento, em geral fraco do quadrante leste, e a tornar-se do nordeste moderado, por vezes forte no grupo ocidental, com arranjadas até 55 km por hora. Em relação à agitação marítima, de norte ao noroeste, com a 2 metros, e a temperatura de água do mar a rondar os 24 graus. Para a restante Europa, temos 22 graus de máxima para Berlim, Amsterdão com 19 graus e precipitação, Paris com muita nubulosidade de 27 graus, e Madrid com céu limpo e 31 graus de máximo. Próximos três dias, Bruno? Amanhã é um dia muito similar, há uma pequena descida da temperatura máxima no litoral norte e centro, depois no sábado temos outra vez uma pequena descida da temperatura máxima, a partir do domingo volta a subir a temperatura, o início da próxima semana a tendência é mesmo para termos dias quentes em muitos locais de Portugal continental. Obrigado, Bruno. Até amanhã. Até amanhã, irmão. Até amanhã.